Segundo Rodeio Crioulo de Tapes é nos dias 12, 13 e 14 de janeiro no Parque de Eventos José Cláudio Machado. Gineteada, tiro de laço e outras provas campeiras. Shows com Machado e Marcelo Dutier, Celso Garcia, Marcos Vigolo e Grupo Quinto Manancial e muito mais. Venha para o maior evento crioulo de Tapes no Parque de Eventos José Cláudio Machado. A Polícia Rodoviária Federal realiza nesta quinta-feira, 11 de janeiro, a escolta de uma carga excedente de tanques de fibra pela BR-116 com destino a Rio Grande, quilômetro 04 da BR-392. A carga que se trata de tanques de fibra com mais de 6,5 metros de largura partiu da BR-290 em Eldorado do Sul por volta das 8 horas da manhã e a previsão de chegada em Rio Grande está marcada para as 18 horas. O veículo que está transportando a carga está transitando em velocidade máxima de 40 km por hora, o que deve ocasionar retenção do fluxo de veículos. Motoristas que irão trafegar na BR-116 deverão ter a tensão redobrada. E para quem estiver seguindo no mesmo sentido da carga, a Polícia Rodoviária Federal informa que serão abertas ultrapassagens a cada 30 minutos.